e alô gente boa que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam com cada um de vocês eu me chamo Lucas Freitas e você está na oração da manhã de número 1033 muito bom dia queridos que alegria estarmos mais uma vez juntos eu quero convidá-los a que nós tenhamos então o nosso primeiro momento de oração coloque-se aí na presença de Deus humildemente reverentemente vamos buscá-lo neste instante através da oração vamos orar juntos santo Deus nós nos aproximamos de ti ó Deus com o nosso coração transbordando de gratidão porque ao analisarmos bem o mundo ao nosso redor tantos e tantos ainda não te conhecem ainda não podem ó senhor desfrutar dessa alegria né deste privilégio de podermos andar contigo de podermos absorver tuas recomendações tuas instruções ó Deus em tua palavra quantos ainda não compreendem exatamente a mensagem do evangelho não entendem ainda aquilo que as escrituras sagradas dizem a respeito de Cristo Jesus o teu filho quantos ainda não tiveram os seus olhos abertos ó Deus pra tua revelação senhor e nós por um motivo que nós não compreendemos e jamais compreenderemos fomos agraciados pelo senhor um dia ó Deus bendito nós tivemos as escamas dos nossos olhos tiradas um dia aprove a ti ó senhor nos atrair pra si com com grandes cordas de amor ó Deus que jamais nos escaparão porque o senhor é o autor e o consumador da nossa fé a obra que o senhor iniciou num dado dia num belíssimo dia de nossa história e o senhor há de cumprir isso nos traz ó Deus segurança inenarrável isso nos traz paz ao nosso coração neste mundo ah insano que por vezes tenta nos pressionar e nos arrastar pra longe do senhor ó Deus entretanto nós estamos aqui protegidos guardados pela tua bondosa e poderosa mão e nada pode nos tirar de ti ó Deus que grande notícia que paz que alegria ó Deus com bem-aventurados são estes somos nós ó Deus que recebemos por graça a grande notícia do evangelho e tivemos ó Deus o nosso coração vivificado ó Deus pelo poder do evangelho e fomos grandemente agraciados com a presença do Espírito Santo agora morando em nós de modo a nos transformar em templo em casa do senhor ó Deus a fim de que vivamos pra tua honra a fim de que testemunhemos ó Deus com tudo que somos a graça de andarmos diante de ti em retidão e em justiça senhor louvado seja o teu nome fica conosco ouve as nossas orações atende ó Deus o nosso clamor ser conosco ó Deus nas nossas dificuldades e debilidades e debilidades e nos tira de um lugar ó Deus de pecaminosidade ó Deus que nos afasta do senhor e que nos priva da graça de vivermos em obediência ao senhor a tua lei em nome de Jesus Jesus em nome de Jesus amém e amém gente boa você agradeceu já ao senhor né por pertencer a ele no dia de hoje dizer pra você que não há nada mais importante que possa acontecer na sua história do que um dia ter sido alcançado pela dádiva da graça de Deus do evangelho do senhor sendo inculcado aí no seu coração na sua mente não há nada mais gracioso do que ter recebido a graça de Deus ter acolhido a Cristo Jesus como seu redentor terá absorvida na sua mente no seu coração a mensagem gloriosa do evangelho restaurador reconciliador poderosíssimo de Cristo Jesus o nosso senhor muito bom ter cada um dos irmãos e das irmãs ao vivo aqui conosco na oração da manhã seja na transmissão aqui da igreja presbiteriana das nações seja nas transmissões da IPP TV todos sempre muito bem-vindos entre nós a gente sempre gosta de salientar aos irmãos que esse trabalho é um trabalho feito por uma igreja local nós estamos aqui no Parque das Nações na cidade de Barueri nosso endereço tá aí pra você na tela Rua Belgrado número 443 bom a gente tem a programação aqui ao longo de toda semana mas as principais não é ocorrem aos domingos então nosso culto às 18 e 30 caso você queira participar conhecer a nossa igreja darmos aqui um abraço pessoalmente não é ou então a parte da manhã nós temos também a nossa escola bíblica dominical às nove e meia gente querida a a gente gosta sempre também de chamar você para o nosso perfil ali no Instagram a ali a gente publica todos os nossos trabalhos nossa agenda e você pode conhecer melhor e mais proximamente né o trabalho da igreja presbiteriana das nações então nos siga ali no nosso Instagram tá bom gente arroba IPB nações se você ainda não fez e se porventura você ainda não é inscrito aqui no nosso canal da IPB nações ou da IPP TV não deixe de se inscrever para receber aí as notificações das nossas programações que vão ao ar ao vivo todos os dias tá bom queridos olha eu vou trazer aqui alguns dos comentários que nos chegaram no dia de hoje já pela IPP TV então quero deixar aqui uma saudação a para Maria não é que fala de Itapiramutar Bahia e pede restauração de sua vida espiritual de sua família em especial dos seus filhos também a gente deixa um abraço para Fran Sinete Ferreira para Selma Bezerra que pede oração por sua vida espiritual e por conversão de sua família a Emília da Graça que também deseja aqui graça e paz aos irmãos o Dario Vaz ele diz aqui graça e paz pede orações pelo nascimento de sua netinha Manuela e para os pais dela e também pede por si mesmo né o nosso querido Dario por sua esposa e também por toda sua família a Denise Mar que está aqui conosco também desejando graça e paz aos irmãos e pedindo para que oremos pela venda de sua casa não é gente então alguns dos pedidos que nos chegam aqui através das transmissões da IPP TV e alguns dos irmãos que estão ao vivo conosco aqui na transmissão da IP nações também nos deixam seus recados que a gente coloca em tela aqui para os irmãos como é o caso da Silvana que já está conosco aqui desde desde cedinho desejando aqui graça e paz aos irmãos a Yuki continua a conosco aqui como sempre e ela pede oração hoje por si mesma para que Deus renove suas forças físicas e a fortaleça cada vez mais espiritualmente tá aqui o pedido da nossa irmã querida a Bima Hilda está conosco também desejando a graça e paz tá aqui o recado dela o José Amaral nosso irmão querido desejando bom dia a todos da oração da manhã a Silvana tem um pedido aqui ela ela diz pede oração por uma decisão e projeto que precisa realizar ela da igreja presbiteriana de São Gonçalo no Rio de Janeiro ela sempre tá conosco aqui querida Silvana você é sempre muito bem-vinda e saiba que ao buscar sabedoria no senhor você há de encontrar ele há de te iluminar e de te guiar Amaral também deixa aqui uma mensagem pra gente que o senhor nosso Deus nos acompanhe mais neste dia e em todos sempre a nossa irmã Zica Mota também deseja bom dia aos irmãos a Anofa Furquim também desejando um ótimo dia para os irmãos a Maria Rivani a Cida Ferreira a Delva Souza Santos nossa irmã querida a Rosa Beger tá conosco hoje mais uma vez diretamente da Grécia a a nossa irmã Iraneide desejando graça e paz aos irmãos a Roseli Guimarães também aqui o bom dia nota da Anofa novamente aqui conosco o povo de Deus que a que o senhor abençoe a todos grandemente não é a Laurecy Montiel até uma cláper a Leila Guesim tá conosco mais uma vez pede oração por sua família e principalmente por sua vida espiritual vamos orar querida a Lúcia Mar Ribeiro a Paula Leite também estão aqui as mensagens das irmãs enfim gente coisa boa muita gente chegando o Elias Carvalho tá conosco também a Eufrosina Oi Eufrosina tudo bem querida como que tá os jesonias mande-nos aí uma atualização do estado dele espero que ele esteja já bem e plenamente recuperado gente essa interação é sempre a muito gratificante para o nosso coração sabermos que estamos todos juntos aqui no mesmo objetivo né de nos fortalecermos mutuamente de conhecermos ainda que brevemente as necessidades as demandas uns dos outros e de nos colocarmos neste lugar de intercessores né pela nossa causa pela causa dos nossos irmãos então que o senhor nos abençoe né que ele nos fortaleça nos mantenha firmes a neste privilégio de sermos intercessores uns dos outros né eu quero convidá-los aqui neste momento nós passemos a meditação da nossa oração da manhã do dia de hoje e ah teremos o privilégio de ah meditarmos no salmo de número cinquenta e dois nós ah leremos os versos cinco seis sete oito e nove né salmo cinquenta e dois de cinco a nove convido aqui então ah prestemos atenção neste ah momento a leitura da palavra de deus e também a nossa reflexão a palavra sim nos diz queridos irmãos queridas irmãs Deus também te esmagará pra sempre ele te arrebatará e te arrancará da tua habitação e te eliminará da terra dos viventes os justos verão e temerão e rirão dele dizendo vede o homem que não fez de deus o seu refúgio pelo contrário confiava em suas grandes riquezas e se fortalecia em sua perversidade mas eu sou como oliveira verde na casa de deus confio na bondade de deus para sempre e eternamente para sempre te louvarei pois fizeste isso e proclamarei teu nome na presença dos teus santos porque és bom e a nossa reflexão do dia de hoje nos diz assim queridos a ruína certa daqueles que confiam em grandes riquezas e que se fortalecem destruindo os outros não é um enredo inventado por hollywood nem uma ilusão no fundo sabemos que o julgamento um dia virá para aqueles que destroem os outros em benefício próprio por qual outro motivo esses livros e filmes que retratam a vitória do desfavorecido sobre o opressor soam tão verdadeiros o sucesso com base no orgulho e na crueldade nunca perdura mas confiar no amor firme e gracioso de deus conhecê-lo em oração e enraizar-se na comunidade dos crentes é como ser uma oliveira uma das árvores mais longevas e assim ou melhor é assim que se permanece ao longo do tempo queridos tanto se fala nos dias atuais a respeito de longevidade não é a respeito de se cultivar uma vida até muitos anos cultivar-se aí uma vida saudável e longeva não é um tema bastante contemporâneo e por vezes os homens têm buscado essa perenidade digamos assim essa longevidade em suas próprias vidas nos meios equivocados por vezes os homens têm buscado a fortaleza de seus corações e o desenrolar cada vez mais longo de suas vidas em lugares que não entregarão este anseio do coração humano quando nós tornamos o nosso olhar e o nosso coração para o ensinamento das escrituras sagradas nós encontramos um ensino um conceito uma instrução simples né minha gente então é claríssimo que o salmo nos diz aqui que a ruína daqueles que confiam lá em seus próprios meios lá é certa se nós construímos a nossa existência nos fundamentos mundanos que se nos apresentam como fundamentos perenes e inquebrantáveis né fundamentos que jamais se destruirão nós estaremos conforme claramente nos ensina as escrituras sagradas nos colocando em situação de risco porque aqueles que confiam em suas riquezas em seus meios em si mesmos eles se destruirão eles serão esmagados para sempre né eles serão eliminados da terra porque estão ignorando ao justo juiz estão ignorando ao deus de toda a terra estão tributando a criação aquilo que deve ser tributado apenas ao criador né então a recomendação a instrução límpida clara das escrituras pra mim pra você é que nós ancoremos a nossa vida construamos o edifício da nossa existência ou pra usar a imagem de Cristo Jesus que construamos a nossa casa não na areia mas na rocha que é ele próprio né pra usar a imagem que o salmista nos traz nos no no salmo cinquenta e dois nós devemos confiar na bondade de Deus somos como oliveira verde na casa de Deus uma árvore frondosa com raízes profundas plantadas junto ao senhor e que perdurará para sempre e eternamente é o termo do salmista e em assim perdurando para sempre perenemente eternamente nós louvaremos ao senhor em todo o tempo porque ele nos dá essa dádiva para que proclamemos o nome dele na presença dos santos na comunhão dos irmãos e também proclamaremos com o nosso testemunho e com as nossas palavras a bondade de Deus por onde ele nos devemos levar gente que ensino a maravilhoso ensino simples mas o ensino que certamente determinará o futuro de toda a nossa vida na verdade não apenas o futuro mas ele determinará toda a nossa jornada como você tem a lidado com essa questão como você olha para o seu futuro que você imagina a respeito da longevidade da sua existência aqui na terra meu caro minha cara que me ouve nesse instante você tem buscado e tem confiado nas coisas que o mundo tem ofertado a você nas ideias que o mundo traz a respeito de segurança e longevidade de vida ou você tem dobrado o seu coração diante do ensino simples das escrituras sagradas que para que sejamos longevos nós devemos apenas confiar no senhor e apenas desfrutar nos meios dos meios de graça que ele já nos proveu quais são estes meios de graças queridos irmãos querido queridas irmãs ora a comunhão com os irmãos a meditação constante e profunda nas escrituras sagradas ora a o estar presente nos cultos que a igreja do senhor oferece a igreja do senhor oferece a ele para sermos ministrados com a a oração com o a comunhão dos irmãos com a palavra do senhor com os sacramentos que ali são servidos né não existe segredo nós temos já a um caminho bem a de lapidado um caminho bem clarificado para nós e nós precisamos apenas modular a nossa vontade e responsabilizarmos pelos nossos caminhos espirituais e obedecermos aquilo que o senhor tem dado a nós como ordenança como instrução que o senhor nos dê essa graça e ele nos proteja para que nós não sejamos apegos em caminhos de idolatria e em caminhos que não nos levam a esse caminho de perenidade de longevidade na presença de perseverança inabalável diante do senhor né vamos orar por isso queridos também orarmos aqui por alguns dos pedidos que os irmãos e as irmãs deixaram aqui nos nossos comentários nas nossas mensagens oremos todos uns pelos outros e em especial por essa palavra breve que tivemos aqui para que o espírito santo cele essa mensagem para que nós vivamos agora a partir dela né se ainda não fazemos oremos então santo deus nós carecemos da ação do espírito santo do senhor sobre nós né para que nós sejamos longevos não segundo as promessas mundanas que são vazias e mentirosas mas segundo a deus a instrução do senhor segundo tua palavra que é viva que é vida para nós então protege-nos a deus de cairmos no engudo no engano mundano e que o nosso coração esteja inabalável diante de ti confiando a deus na tua graça no teu amor na tua bondade no teu cuidado né na tua redenção ofertada a cada um de nós em Cristo Jesus o autor e o consumador da nossa fé pai nós queremos aqui nos unir a todos os irmãos e irmãs que já deixaram seus pedidos queremos nos lembrar daqueles que neste instante se encontram acamados aqueles que estão num leito de hospital aqueles ó deus bendito que estão em suas próprias casas e por vezes solitários se encontram entristecidos depressivos ó deus que se esqueceram do senhor que se esqueceram de que o senhor pode levantar a qualquer um do seu lugar de desgraça de pecaminosidade de solidão o senhor é poderoso para nos levantar do lugar onde estivermos e nos colocar num caminho de paz de prosperidade de alegria o senhor pode trocar as nossas vestes por vezes maculadas pelas nossas limitações pelos nossos pecados pelas circunstâncias que aconteceram em nossas histórias que não saíram de acordo com aquilo que planejávamos isso trouxe grande tristeza ao nosso coração e talvez desde há muito nós já estejamos ali prostrados ó deus sem forças para caminhar para levantar para tocarmos ó deus nossas vidas ó deus senhor tem de misericórdia de nós tem de misericórdia deste que ora conosco onde quer que esteja às vezes dentro de um ônibus ó deus às vezes em sua própria casa no seu trabalho num deslocamento qualquer que seja aonde a nossa voz alcançar a nossa voz alcançar ó deus os corações que estiverem conosco neste instante ó deus que sejam todos abençoados pelo senhor e vivificados pelo teu evangelho poderoso grandioso eterno que é capaz ó deus de resgatar a todo homem em que circunstância ó deus se propício a nós pecadores e dá-nos ó deus a paz a paz de cristo jesus que excede a todo entendimento em nome dele a nossa oração lembra-te ó deus dos pedidos da nossa irmã yuki da nossa irmã silvana da nossa irmã leila leguesim pai lembra-te também da denise do dario da emília da selma da francine da maria senhor bendito e lembra-te ó deus de todos aqueles que neste instante colocam-se humildemente diante do senhor em oração reconhecendo que só mesmo o senhor pode nos dar aquilo do que tanto necessitamos essa é a nossa oração pai bendito que a nossa vida seja uma vida longeva que a nossa perseverança seja inabalável diante do senhor e que cada um de nós desfrutemos da alegria do privilégio de vivermos a vida bem-aventurada que o senhor tem aqui e agora para todos os que o temem e os que o buscam de todo coração em nome de jesus amém e amém queridos que privilégio a gente tem de recorrer ao senhor em oração não é que nós nunca deixemos de contemplar não é de ter essa consciência de que a oração talvez seja um meio de graça mais importante para que nós mantenhamos nos sempre e constantemente conectados ao nosso senhor intimamente que coisa boa nós já estamos aqui prosseguindo é ou chegando ao final da nossa oração da manhã entretanto queridos sem antes a sermos agraciados a partir hoje da carta do apóstolo paulo aos romanos capítulo oito verso trinta e sete pela palavra do pastor charles a palavra do apóstolo paulo é a seguinte em todas estas coisas porém somos mais que vencedores por meio daquele daquele que nos amou e a partir desse verso tão conhecido tão profundo tão poderoso nós recebemos estas instruções aqui do pastor exporjão que nos diz assim vamos a cristo por perdão e então com muita frequência olhamos para a lei buscando o poder para lutar contra os nossos pecados paulo nos repreende ó gálatas insensatos quem vos fascinou a vós outros ante cujos olhos foi jesus exposto como crucificado quero apenas saber isto de vós recebestes o espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé sois assim insensatos que tendo começado no espírito estejais agora vos aperfeiçoando na carne leve seus pecados para a cruz de cristo pois o velho homem só pode ser crucificado lá somos crucificados com ele a única arma para lutar contra o pecado é a lança que perfurou o lado de jesus para ilustrar você quer vencer um temperamento raivoso como vai trabalhar isso é bem possível que nunca tenha tentado o caminho certo submetê-lo a jesus como fui salvo eu vim até jesus como estava e confiei nele para me salvar preciso matar meu temperamento raivoso da mesma forma é a única maneira de fazê-lo preciso ir até a cruz com ele dizer e dizer e dizer a jesus senhor confio em ti para me libertar disso esse é o único caminho para desferir um golpe mortal você é ambicioso sente que o mundo o enreda você pode lutar contra esse mal o quanto quiser mas se o seu pecado for constante nunca se libertará dele de forma alguma não ser pelo sangue de jesus leve-o a cristo diga a ele senhor eu creio em ti e teu nome é jesus pois salvaste o teu povo de teus pecados senhor este é um dos meus pecados salva-me dele as ordenanças não são nada sem cristo como um meio de mortificações ou de mortificação perdoem suas orações seus arrependimentos e suas lágrimas todos juntos valem nada longe de cristo ninguém além de jesus pode tornar pecadores desamparados em boas pessoas ou mesmo santos desamparados você precisa ser vencedor por meio daquele que o amou ser vencedor em tudo nossos galardões devem crescer em suas oliveiras no getsemane louvado seja deus por sempre sermos direcionados centralizados levados ao pé da cruz para que não imaginemos que a partir das nossas próprias convenções e capacidades espirituais por nossos próprios a emocionalismos sentimentalismos por nossas próprias percepções né de arrependimento de justiça poderemos ser de fato redimidos perdoados sarados curados livrados de toda a nossa mácula não apenas em cristo jesus nós somos mais do que vencedores apenas em cristo jesus nós podemos amadurecer crescer deixar os nossos pecados encontrarmos verdadeira ocasião de arrependimento apenas em cristo jesus então sempre vá até ele sempre curve-se diante dele sempre entregue os seus pedidos suas demandas seus pecados seu arrependimento ao pé da cruz no sangue de jesus lave-se nele a esteja nele constantemente e somente assim nós poderemos desfrutar do avanço espiritual da maturidade na vida cristã que todos nós temos em cristo pra glória dele e no nome dele oremos oremos mais uma vez encerrando essa oração da manhã do dia de hoje agraciados pela palavra do senhor e pela comunhão que tivemos aqui pela obra e pelos méritos de cristo ora vamos orar então queridos santo deus livra-nos dos ídolos livra-nos de imaginarmos que podemos avançar diante do senhor em nossa carreira espiritual a parte de cristo jesus livra-nos ó deus de ficarmos presos dentro de uma religiosidade desprovida despida da pessoa maravilhosa e bendita de cristo jesus teu filho livra-nos de imaginarmos ó deus que apenas o cumprimento de formalidades e exterioridades religiosas podem nos trazer a vida que somente cristo jesus o teu filho pode nos dar então firma os nossos pés na direção dele e que o nosso lugar mais precioso e privilegiado seja a cruz de cristo pois ali encontraremos verdadeiro perdão ali encontraremos verdadeira ascensão espiritual para o serviço dos nossos irmãos e para a glória do senhor para a glória do teu nome sobre todo nome aliás oramos em nome de cristo teu unigênito teu santo que nos guardou que se revelou a nós e que nos salvou da nossa imundícia e da nossa injustiça então é no nome dele que oferecemos esse tempo a ti amém e amém gente boa irmãos irmãs queridas muito obrigado pela presença de cada um de vocês viu que o senhor abençoe o seu dia que ele traga a luz que ele traga a uma consciência tocada pelo espírito dele a você que ele traga direcionamento e que você aproveite este dia para viver para a glória dele desfrutar da maravilha que é estarmos juntos diante dele nessa vida bem-aventurada que ele preparou para cada um daqueles que nele creem viu um grande abraço se o senhor permitir nós estarão nós estaremos aqui novamente amanhã com mais uma oração da manhã até lá